O Superlist é o site de compras programadas, que foi feito para as pessoas que principalmente não têm tempo ou que querem aproveitar melhor o seu tempo fazendo o que elas gostam. Além da conveniência, a gente entrega também muita economia, a gente realmente precifica abaixo do mercado e dentro daqueles itens que são essenciais para as compras de abastecimento de uma residência. A nossa precificação é feita com base numa pesquisa semanal nas lojas físicas. Item a item a gente percebe qual é o menor preço e precifica abaixo dele. A Superlist tem quatro funcionalidades que são únicas e que reproduzem o comportamento do consumidor em frente à gôndola. Uma das mais bacanas que a gente tem é a de conseguir configurar a recorrência por item. Cada item pode ser comprado uma única vez ou a cada 30, 60 ou 90 dias. Então, como por exemplo, leite, eventualmente as pessoas vão querer pedir todo mês, mas a escova dental pode vir a cada 90 dias. Essa é uma das primeiras funcionalidades que a gente tem e que é diferente de tudo aquilo que a gente viu tanto aqui no Brasil quanto fora. Outra funcionalidade que é muito bacana é a de economia. Então, se você clicar no cifrão que a gente tem do ladinho de cada um dos produtos, eu vou te mandar dentro da categoria, dentro dos produtos similares, aquele que é o mais barato, o que tiver mais barato naquele mês. Então, por exemplo, tem algumas categorias cujo drive de escolha é preço. As pessoas escolhem sempre o mais barato, porque são produtos muito parecidos, tanto em gramatura quanto em qualidade. A outra funcionalidade que também é bem bacana e só tem aqui na Superlist é a funcionalidade do favorito, é o coração. Ao contrário do preço, se o drive de escolha daquela categoria for a marca, a pessoa não abre mão daquela marca, a gente vai fazer o possível e o impossível para sempre ter aquele produto e a pessoa nunca ficar na mão. Por fim, acho que a outra funcionalidade também é muito, muito, muito interessante e que entrega exatamente o benefício da nossa economia, daquilo que a gente promete como economia, é a nossa calculadora de economia. Então, basta clicar naquele botão e o nosso consumidor vai ver em valor quanto ele está economizando na compra dele em relação a todos os concorrentes que eu pesquiso. Que são os grandes hipermercados e que geralmente já são baratos, mas a gente é mais barato do que eles. A gente simula o controle, um controle remoto da lista das pessoas, das famílias e ele consegue controlar justamente isso, quantidade, recorrência ou a frequência de cada item por item e dias antes de fechar esse período, cada período, todo mês, a pessoa vai receber um e-mail com as informações e o preço de valor total desse período antes de confirmar. Depois confirma e de aí para frente vai poder fazer qualquer ajuste todo mês. É super simples. Hoje as pessoas gastam muito tempo indo para o supermercado, um tempo que é muito valioso. Passar tempo, em vez de passar um tempo no final de semana com os filhos, por exemplo, fazem no supermercado, vão uma, duas, três, até quatro vezes no mês. E a gente sabe por pesquisas que as pessoas têm um alto porcentagem da população brasileira que não gostam de ir ao supermercado ou, digamos, não consideram uma ação prazerosa ir para o supermercado. E acho que a gente consiga oferecer isso. A parte, digamos, mais chata de ir ao supermercado a gente consiga, que na parte mais frequente e recorrente, facilitar a vida das pessoas. Esse é o objetivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.